Olha lá quem vem do lado oposto, vem ser doce por te viver Olha lá quem sabe o chão, escravo, chão, desvaldo de sofrer Olha lá quem acha que perder é ser melhor na vida Olha lá quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar Eu que já não quero mais ser um vencedor Levo a vida devagar pra não faltar amor Para você Me diz que não Seja esconder O coração Não